Bom, eu vou contar para vocês a história do iJam, que é a competição que eu participei durante o verão, meu período de estágio aqui. Eu vou começar primeiro me apresentando, né? Eu sou a Monique. Lá no Brasil, eu fazia Ciências Físicas e Biomoleculares. E conforme a apresentação for acontecendo, vocês vão entender que eu adoro os nomes estranhos. Começar pelo meu curso. E lá no Brasil, eu achava muito interessante a ideia de que meu curso era bem interdisciplinar. A gente faz matérias de Física, de Biologia a nível celular e molecular. E eu achava muito legal também a oportunidade que a gente tinha de fazer iniciação científica, atividades fora da grade curricular. Mas, quando eu olhava meus amigos de engenharia, e eu via eles fazendo coisas do tipo competições, coisas que você tem que virar a noite para caraca e sair com resultado, eu falava, gente, tem que ter uma coisa dessa na biologia? Não é possível. E aí, como qualquer boa pesquisa bibliográfica, eu descobri que alguém já tinha tido a minha ideia genial. E aí que surgiu o iJam na minha vida. iJam significa International Genetically Engineered Machine Competition. E não só era uma competição que já existia, como era uma muito bem consolidada. Ela começou em 2003 com times aqui no MIT. Em 2006, ela virou internacional. Em 2009, a gente teve a primeira participação brasileira lá da Unicamp. Em 2010, a gente também teve um time da Unicamp. Em 2011, nem um time brasileiro. E esse ano, um time da USP. E é muito interessante ver que é uma competição de muito impacto. é a maior competição de biologia sintética que existe. E a projeção deles é que em 2015 existam 400 times e 4 mil alunos envolvidos nesse projeto. E eu falei, bom, achei, né? Mas agora eu tenho que entender o que é essa competição. O que é essa tal de biologia sintética? A biologia sintética é uma forma de enxergar a engenharia genética com princípios e ideias que vêm da engenharia. Então, por exemplo, quando a gente olha para os nossos DNAs, quando a gente enxerga um circuito. Então, o que a gente via como uma região codificante, um promotor, isso vão ser partes que a gente vai colocar juntas, de formas diferentes, e ver qual vai ser o resultado para isso. Então, a ideia principal é que a gente pode fazer, construir uma biologia melhor uma parte de cada vez. Então, a partir dessas partes bem especificadas, standards e padrão, a gente consegue criar esses sistemas biológicos mais complexos. E para isso, como existe uma base de dados de partes que a gente usa engenharia, a mesma coisa surgiu para a biologia. É o site que se chama Registry. Todo mundo pode entrar, é um acesso simples pela internet e é um conceito muito interessante. E aí, os idealizadores dessa ideia pensaram assim, bom, como é que a gente pode, então, testar, aprimorar e expandir essa base de dados? E nada melhor que uma competição universitária, em que você dá essas partes para um grupo e ele tem que desenvolver aplicações novas dentro da biologia. E do ponto de vista nosso, de alunos de graduação, é incrível, né? Porque a gente não tem biologia sintética no currículo. E é a chance de se formar como cientista, porque em três meses você tem que fazer a coisa funcionar. E é muito bom também do ponto de vista dos alunos de pós, porque a chance de orientar esses alunos que estão na competição e, além de tudo, desenvolver outras linhas de pesquisa, além daquela que já tem no laboratório. E, em termos das instituições, é a chance de abrigar esses projetos super interdisciplinares, porque, além da parte de biologia mesmo, ficar no labo, fazendo experimento, tem a parte de software, que, então, tem times que só trabalham com desenvolvimento computacional de plataformas que ajudam na biologia sintética. E também é a chance de abrigar todos esses projetos inovadores. E existe uma grande pergunta, que é até um pouco filosófica, que a competição tenta responder. Será que é possível criar sistemas biológicos a partir dessas partes? Ou será que a biologia é tão complicada que cada caso é único? Eu acho que a conclusão que a gente chega não é fácil, mas, olhando para a história da competição, é possível perceber que o pessoal tem feito coisas muito legais e relevantes nesse ponto. E algumas das incríveis soluções apresentadas, eu vou citar só uma aqui, o time de Berkeley, eles envolveram um substituto para hemácia. Então, a ideia deles era que, fazendo engenharia de uma bactéria, eles pudessem criar alguma coisa que fosse compatível, então a gente não ia ter problema de transfusão de sangue que é incompatível, e que pudesse carrear propriamente o oxigênio no sangue. E é legal que a competição não se foca só na pesquisa propriamente dita, mas também na difusão científica. Então, o time de Hildenberg, em 2008, fez uma discussão dos aspectos éticos, justamente para desmistificar essa ideia que o pessoal tem de que é brincar de Deus ou que biologia sintética pode criar os monstros. E olhando para tudo isso, o que eu pensei foi, gente, isso é muito legal. E eu quero muito fazer parte disso. Só que eu descobri tudo isso em setembro de 2011, mais ou menos. E a competição já estava rolando, não tinha mais como entrar nos times, o time que existia era da Unicamp, eu sou da USP, então assim, era meio complicado. Até que aconteceu uma coisa muito especial. Eu apliquei para o programa Ciência Sem Fronteiras, vim para cá e fui parar na Boston University, onde existia um laboratório que queria desenvolver esse projeto de pesquisa, que procurava alunos interessados em biologia sintética. E foi aí que tudo se tornou realidade. E eu vou contar um pouquinho hoje para vocês sobre o projeto que a gente desenvolveu. O título é Abandonal Holt e Rupiciar, Moe Cloh and the Quest for Genetic Circuit Characterization. E a ideia é o seguinte, a gente olhou as três principais bases que a competição é feita. Então, ela se baseia na construção dos circuitos genéticos, building, na caracterização, ou seja, a partir do momento que você coloca um monte de partes juntas, você tem que mostrar que aquilo está funcionando. E terceiro, a colaboração. Colocar cada uma dessas coisas disponíveis naquela base de dados que eu comentei para vocês. E olhando para cada um desses aspectos, a gente viu que eles podiam ser melhorados. Ou seja, que a gente podia criar ferramentas melhores para que todos os times desenvolvessem os projetos dele de uma forma muito mais eficiente. E a ideia foi uma alternativa para o tal método de clonagem, que era o Biobricks, e a gente sugeriu o Modular Cloning, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Em termos da caracterização, o método uniforme para a caracterização de circuitos que tivessem fluorescent proteins, proteínos fluorescentes. E porque a gente vê que era muito difícil. Às vezes a gente tinha dados bem legais de vários times, mas comparar tudo isso era muito complicado. E em terceiro, um formato comum para todas as páginas que a gente coloca nessa base de dados, para fazer a nossa vida como pesquisadores muito mais fácil de encontrar as informações, de poder fazer comparações entre elas. Então, com mais detalhe, qual foi a nossa motivação para escolher o Modular Cloning? Se a gente olha para essa árvore de construção do Biobricks, cada bolinha dessa significa três dias de trabalho, se tudo correr bem. E não é o que geralmente acontece, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, você vai gastar nove dias para fazer isso. Se a gente olha para o MoClone, que é o Modular Cloning, isso tudo pode ser feito em três dias. E é um ganho muito grande no nosso trabalho. Em especial quando a gente está falando de construir circuitos bem mais complexos, né? Essa diferença fica ainda mais nítida. E por que isso acontece? É porque o Modular Cloning, ele é baseado nessas coisinhas que chamam Fusion Sites, que são essas quatro bases que podem ser conectadas todas em uma só reação, porque a gente usa enzimas de restrição do tipo 2S. É um pouco técnico, mas a ideia é que quando a gente coloca cada uma das nossas partes, com os Fusion Sites que a gente determinou, e coloca a enzima, ela vai cortar de uma forma que fiquem essas quatro bases soltas, e a partir do momento que ela encontrar a complementar, elas se juntem. E a gente garante que tudo se una na ordem correta, da forma como a gente gostaria. Só para deixar claro, não foi a gente que inventou essa tecnologia, a ideia veio de um paper alemão de 2011, mas a gente fez algumas modificações para ela ficar mais simples e aplicou na competição. E a mesma coisa acontece em circuitos mais complexos. A gente pode juntar todos, formando um bem maior. E a nossa contribuição, então, na competição, foi desenhar esse primeiro kit, para que as pessoas pudessem usar essa técnica, ao invés de usar o Biobricks, que era a técnica utilizada. E aí, olhando esses números, dá para a gente ver o potencial dessa técnica, porque é possível criar com um kit simples de 70 promotores, sim, é simples, sim, não parece, mas 15 regiões de bolsa mais, 13 genes e 4 terminadores, a gente consegue 18.200 diferentes partes. Essas partes, level 1, são as nossas unidades transcripcionais. E a gente submeteu isso como um MoClaw Kit. E a gente, além de todas essas partes, a gente submeteu o Coney Vectors, porque cada pessoa que quiser agora construir a sua parte na metodologia MoClaw, tem os fundamentos necessários. E, claro, a gente deixou à disposição todos os protocolos e todas as guidelines, principalmente do que não fazer, porque é o que a gente mais aprende. E, em termos da caracterização, esses valores e todos esses parâmetros, a gente foi refinando durante o verão para fazer experimentos com histometria de fluxo, para observar justamente as nossas proteínas fluorescentes. E os resultados que a gente obteve foram muito legais, porque a gente pode caracterizar umas bibliotecas mais simples, tipo uns promotores, que, vendo qual a intensidade que a gente encontra da proteína que ele está expressando, a gente pode detectar a força do promotor. E, assim, quando você for escolher o seu circuito que você está construindo, se você quer uma expressão mais forte, você escolhe um promotor. Se você quer uma expressão mais fraca, você escolhe outro. E aí a gente pode ver pelo gráfico que cada barrinha vai significar, então, a força do nosso promotor. E é legal também que a gente consegue caracterizar circuitos mais complexos. Aqui é o exemplo de um inverter, que, no caso que a gente não tem aquela moléculazinha sendo adicionada, é Rabinose, a gente vai ver simplesmente a expressão de RFP. A partir do momento em que a gente coloca a pequena molécula, ela vai ativar um outro promotor que expressa uma proteína que inibe o outro promotor. Essa é a ideia do inverter. E que aí a gente vai começar a ver agora a expressão de GFP e perder a expressão de RFP. E é isso que a gente consegue observar no gráfico. E em termos da terceira parte do nosso trabalho, que foi a forma de colaboração da informação, a gente chegou com essa ideia dessa página que ia ser comum para todas as partes. Ela contém quatro sessões principais. As informações gerais, as informações sobre a parte especificamente, condições experimentais e análise dos dados. E o mais interessante, que a gente acha que é grande vantagem, é que essa informação pode ser acessada e gerada diretamente de uma plataforma de biologia sintética, que foi desenvolvida no laboratório que eu estou trabalhando, que chama Clouto. E a gente escreveu os scripts e a gente espera que, para a competição do ano que vem, isso já esteja funcionando plenamente e as pessoas na competição possam se beneficiar de tudo isso. E teve mais. Além de todo esse trabalho no laboratório, a competição estimula que a gente faça colaborações. A gente colaborou com o MIT, com o time de Brown Stanford e com o time de Wellesley, e a gente fez essa mini competição chamada Nidham, lá na Boston University, para discutir os projetos, para ter feedback, para testar como seria a apresentação no dia do iGEM. E a gente teve que desenvolver um site também. Então, se vocês tiverem mais curiosidade sobre o projeto, quiserem ver tudo mais a fundo, está tudo documentado, porque essa é a forma que os jurados analisam o nosso trabalho. E foi bem legal, a gente teve 2 mil acessos durante esses 2, 3 meses, e de pesquisadores que não tinham nada a ver com a competição, que porque estavam pesquisando sobre o nosso método, descobriram o que era o iGEM. Então, assim, a gente dando a nossa contribuição para que a competição fique conhecida. E aí, depois de tanto trabalho, chegou a primeira fase. Foi lá no comecinho de outubro, em Pittsburgh, e assim, além de muito nervosismo, da apresentação oral, do pôster, a gente levou algumas coisinhas para casa. Uma medalha de ouro, uma vaga para os sinais no MIT, e a gente quebrou, acho que, um recorde da competição por ser o menor time a avançar para o Mundial. Bom, na foto que eu mostrei ali, na verdade, o time, éramos dois. E assim, as coisas foram bem complicadas, a foto tem os meus orientadores, o pessoal que faz pós no lab. E foi muito legal, porque foi uma surpresa muito grande. A gente achava que ia ser mais um processo de aprendizado do que efetivamente contribuição para a competição. Mas a gente se surpreendeu. E depois, a gente, muito contente, veio parar no MIT para dividir o nosso trabalho com os melhores times do mundo inteiro. E nessa fase, os resultados, os prêmios que eles dão são para os melhores times. Então, foi incrível esse ano, projetos fenomenais. E quem ficou em primeiro lugar foi Groningen, depois Eslovênia e Paris Bittencourt. E esse ano, a gente ficou muito surpreso, porque teve uma hegemonia europeia. Nenhum time dos Estados Unidos ficou nas primeiras posições. E os nossos prêmios? Bom, primeiro, a chance de ter especialistas da área analisando o seu trabalho. Então, assim, a gente recebeu um feedback super valioso. De voltar para o lab e olhar para o nosso trabalho com uma perspectiva completamente diferente. E foi muito legal, colaborações muito interessantes surgiram, né? Pessoas que olharam para a nossa técnica e falaram, olha, eu posso aplicar isso no meu trabalho. E a gente acha que vão surgir muitos frutos legais para a competição do ano que vem. Também a chance de ver em primeira mão os trabalhos de grande impacto. Então, aquelas coisas, uns journals que eu tinha lido, assim, uns papers. Eu fui conhecer as pessoas, conversar com elas e pensar que, caramba, sabe? Eu estou aqui nessa situação, isso é muito legal. E também muito, muito aprendizado. E, para terminar, eu queria só agradecer e dizer que, assim, fazer tudo isso faz muito mais sentido quando você tem com quem dividir. E estar aqui no Sem Sem Fronteiras foi chegar lá no grande dia da minha apresentação do MIT, eu super nervosa, e os meus amigos lá. Para me dar maior força, para falar que estava lindo mesmo sem entender nada. E eu queria agradecer a cada um de vocês por esse ano muito especial que eu passei com vocês. Eu queria agradecer a Cristina, ela também foi, mas ela não estava na hora da foto. E agradecer a atenção de cada um de vocês e dizer que esse espaço em que a gente pode dizer o quanto é gostoso, o quanto é sofrido fazer ciência, faz todo sentido nas nossas vidas. Então, é isso. Muito obrigada.